Eu não tinha visto. Beleza, sobrou uma pessoa que a gente deixou vivo para contar a história, então é importante ter isso. Vamos pegar a reposição, porque eu tenho que lutar a batalha de cerco. Eu achei que era hipólita aqui no cantinho da tela aqui, mas nela não. Parece Tom e Jerry sem o sangue. Então, né, velho. As amazonas seriam perfeitas, devem ser de sangue, vim junto com elas, velho. Ver as guerreiras banhadas de sangue, não daquele período do mês, mas da batalha mesmo. Sinistro. Cortando cabeça, braço, perna. Full selvagem. Pois é, velho. Ousado. Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. Aumentou o alcance de movimento em 5%. O exército maior que estava aqui a gente já limpou. Agora é hora de fazer aquele famoso cerco. E aqui a gente tem que devastar o pilhar, o que é basicamente a mesma coisa, só tem a opção de devastar. Então vamos lá, Pentaslayer. Vamos atacar, vou deixar a cavalaria aqui só para destragar um pouco as unidades deles, a gente colocar algumas ali e a gente ataca tudo por esse portão aqui. Galera de escuro na frente como sempre, vocês esperam aqui. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar, irmãs. Vamos atacar, irmãs. Vamos atacar, irmãs. Vamos atacar, irmãs. Acrediu. Parece que depois dessa DLC aqui a máquina está mais... focada em colocar a unidade no meio da cidade. Antes da gente já começava a batalha e estava todo mundo no muro. Agora se começa, está todo mundo lá no meio da cidade. Talvez porque as cidades do Troy são maiores e eu tinha visto muita gente reclamando no servidor dos caras lá que a máquina não sabe defender as cidades dela. Tipo, as cidades grandes, né? Eu acho que eles colocaram isso para tentar melhorar para ver se ela usa as partes interiores, sei lá. Eu também prefiro que batalha na muralha, tá ligado? Ainda mais tipo, cidades importantes, tipo, as que a gente atacou, Troia, que é maravilhoso a cidade. Mas a máquina não sabe usar a cidade inteira. Estou chegando aí, velho. Trovão de área, não faz muito sentido, né? Trovão tem que ser Zeus. Vamos torcer para que o bug dela subir a escada e morrer esteja resolvido, né? Vamos descobrir agora isso. Pera que vocês lembram, né? Menelaus calou uma escada e morreu. Atenção, chegando no final da escada. Lava ela. Subiu. Opa! Acho tudo certo. Atenção, chegou. Opa! Cadê pro Arrach. Atenção! 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 Uma dasuranças você acabou de começar! Vou levantar a Frenhas de ir para as Unidades de Lutas. Acabem com eles. Consegue acertar ali? Ou nem fudando? Acho que nem fudando. Meio que conseguem. Eu quero capturar o portão, bicho. E aí, Goldwick? Bom, já falei. Se você tiver dúvida em quem está lutando aqui que é nosso, procure as mulheres. As mulheres chutando bundas. Somos nós. Vamos, então! Divina Vengeance! Eu não entendo. Deuce, nos guia! Nós voamos! Não move! Precisa! Nós vivemos! Nós podemos! Destruir os velhos! Vem vocês aqui. Dá uns tapas no portão ali. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Meio difícil! Vem cá! Vem cá! Vocês já desceram ali, mano. Acho que foi quando vocês entraram em Berserk. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O batalhão vai morrer ali. Tem muito projétil voando. Atenção! Eu queria ele pegar aquele cara deles. Os guerras estão atacando as portas. Traga o caos! Sim, eu posso! Javelins! Hopi! Nosso Javelins é... Um campeão para qualquer homem! Nós temos eles no rosto! Atenção! 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 Seus guerras foram roubados. Agora eles morreram! A poderosa mão! Eu ouço você, Penthesileia! Javelins para a mão! Enfim! Sufrem e morrem! Sufrem e morrem! Seus assistentes! Preparam suas ferramentas! Você está a partir de capturar as portas! A parada de bater no portão está meio bagunçada. A parada de bater no portão está meio bagunçada. Não se divertindo! Não se divertindo se divertindo! Nós estamos deixando o que podemos! A arreio de guerra! Você estão procurando uma guerra! Você tem que ficar um tempo parado depois de uma batalha! Batalha Penta Saleia Penta Saleia Caraca os caras não desistem velho Sai daqui mano Vamos pegar aquele general Penta Saleia Os caras não desistem velho Você é melhor que o teu amor O book dos deuses pros caras Matem! 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 Finalmente Mata esse corno Chega de pegar espaço e só mata ele Pronto, tchau Chato Onildo Sai da muralha agora Não é possível que vocês estão lutando ainda velho Sem dúvidas Sem dúvidas Vamos deixar enquanto ainda não podemos Papias! Pega os caras! Pega os caras! Pegue eles! Eu entendo Retraga! Traga eles a morte! Faça eles pular! Dá ajuda aqui Penta Saleia Pode perder as unidades com experiência Isso que é a pior parte Perdeu a unidade por completo Jogando de Amazona É uma dor velho Penta Saleia Penta Saleia Olha essa muralha meu amigo Será que morreu gente aqui? Por um navio que passou aqui Agora a nossa cavalaria vem pra cá Que o portão é nosso Não é? Vamo aê Vamo aê! Vocês não deveria estar aí Vamo aê! Vocês nunca deveriam estar aí Um combate para qualquer homem Destroirão de homens! Carpeiros! Escreve-os! Javelins prontos! Spears! Um combate para qualquer homem! Não apareceu mais nenhum coroa nos vídeos da campanha do Menelau Fica aqui parado que vocês ficam recebendo apoio do projeto Esse grupo que está vindo aqui, vamos lá, pega eles Os caras almoçadoras mesmo não foda-se para lutar, é o que sobrou O que aconteceu com a câmera? Calma A câmera ficou selvagem do nada Correram aqui Cavalaria estão chegando para ajudar na perseguição, vocês podem vazar Vaza você também Olha só, inspiraram até o último Você vê que vocês tinham isso aqui Usando um aliado eles ganham bônus Interessante Tanto que eles usaram aqui os delas Os caras almoçadoras Os caras almoçadas Os caras almoçadoras Veja uma situação Ele tem um combate para qualquer coisa A grandeza almoçador é uma geração A vivência, a força trabalha por até o fim É o fim desta facção que eu tive que voltar um caminho inteiro para pegar. Vou colocar a volta aqui. Tira nas costas! É só lançada violenta! Lançada violenta! O cara tomou um headshot ali! Um headshot de uma lança! Deve doer pouco! Agora tem os projetos que eu estava vendo aqui que estavam na muralha da esquerda. Vamos pegar eles. E tem outro general também, que é o general da guarnição. Pegaremos ele também. De porrada! Vamo lá, Centaurus. Faz seu nome. Destrua o inimigo! Carrius! Carrius, em posição! Vem! Carrius! Carrius! Celebrus! Carrius! l Slowly! Marc! Carrius! Então, eu venho. Achei! Carrius! 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 E esse cerco foi tenso, amiguinhos. Queria muito com as minhas unidades juradas de sangue, porque aí ia estar foda. Então, mano, ganhar a lançada por trás de mulher bonita, né, velho? Quem nunca? Frener, você está morto! Finalmente, a morte ainda vai encontrar você. Você está correndo? Corram mesmo! Galera, foi osso, mas deu certo. Rapaz... Não me engana não, velho. Perdi quatro unidades, velho. Cinco. Que triste, velho. Tá, vamos pegar recurso, porque tem muito recurso aqui. Tá feito. Aínia. Nenhuma mulher de mortal poderia resistir à fúria de Penteseleia. Salva feroz donzela Aínia. Que nome, né, velho? Põe na sua filha esse nome. Um grupo de prisioneiros do saque do... Quiero Soneso aborda você com pedido do Acioso. Sofremos sob o domínio de homens cruéis por tempo demais, majestade. Diz Aínia, a jovem dozela de olhos de aço. Queremos nos juntar aos seus exércitos, como irmãs de sangue. Embora tais exigências poeiras não sejam inéditas, a determinação e a palavra dessa líder obriga você a aceitar. Ok, ganhamos aí moral para as unidades próprias. Top. Desloca qualquer personagem para a seguinte região, Troia. Tranquilo. Declare paz com a seguinte facção inimiga, Troia. Eu estava em guerra com eles desde quando? Primo já mandou muitos de nós para o lar de Hades, mas a idade avançada e o nascimento das filhas o aplacaram. O rei Primo de Troia já foi um poderoso inimigo das Amazonas, mas desde então ele se mostra um aliado confiável e arrependido. Agora o soberano de Troia pede sua ajuda contra os invasores que vieram além do Maragel. Seria sensato honrar essa aliança, pois ele certamente será útil para vencer seus inimigos jurados. Ok. Imprudente. Às vezes o universo recompensa aqueles que não se importam com o perigo ou com as consequências. Eis a aposta. Sofreu muitas baixas em diversas batalhas. A gente ganhou dano para as unidades e mais investida. Faixinho nenhum, né? Você perde um monte de unidade e ganha bônus por isso. Mas não vou reclamar. Afinal eu tenho que repor meu exército. Vamos! Claro! Claro! Tá, eu perdi... Se eu não me engano são as iniciadas que eu vou ler para você, não é? Deixa eu chegar aqui... Era na... Aqui? Quer ver? Isso! Ahn... São iniciadas... Três iniciadas... Aí foi uma zagueira... E uma de machado... E uma de machado... Ahn... 150 danos para enfrentar a facção de Agamemnon... Do Aquiles... Do Aquiles... Vamos colocar para enfrentar o Aquiles... Preparar o terreno aí... Eu imaginei que você tinha feito alguma coisa do tipo, Meg... Ai ai... Tava muito estranho para não ter dado até agora... Ahn... Deixa eu ver aqui... Acho que eu vou colocar cavalaria agora... Se bem que... Quanto que eu preciso para fazer esse aqui level 5? 4200 de madeira... Tá... Ué... Qualquer personagem, né? Poderia mandar a herói... Mas ela não chega lá em 3 turnos, eu acho... Ela não chega... Até agora ela está bem longe... Aí no próximo turno não dá para começar a ir para lá... Põe esse aqui... Agora... Ou não... Esse aqui aumenta o tesouro spoiler para as batalhas... Que ajudaria um pouco a gente acumular as coisas, né? Hum... Eu não sei... Hum... Faz o Templo de Ares aqui... Que é barato... Que é barato... Hum... Faz o Templo de Ares aqui... Que é barato... Eu vou tentar segurar... Até dar uma atrição nele aqui... Para facilitar... Porque esse exército aqui está com as unidades muito zoadas, velho... Próximo turno a gente começa a ir para a Troia lá... Qual a diferença de dar sub no grupo 1, 2, 3? Cara... Que eu já vi de canal grande... A diferença é a recompensa... Eu acho... Que você ganha... Mas... No momento eu não posso oferecer nada... Digamos assim... É... É... Seriamente eu não sei... Tem que ver mais esse negócio de... Níveis de sub... Mas esse cara está muito louco pedindo pai assim, velho... Hum... Ele vai vir atrás de mim... Porque eu estou com esse negócio machucado... Esperto ele, hein... Da onde ver esse cara, velho... Fiz uma missão aqui do templo sem querer... Ganhei madeira... Recrutou a gente... Não é importante... Só importa missão épica, velho... Vamos lá para a bendita Troia... Aí para... Estou indo aí... Mas... Sem ressentimentos, hein... Embora o primo está me odiando, velho... Estou com medo de ir ali... Ele me matar, velho... Dá para desembarcar aqui agora... Ou nem... Tá lá... Pronto, já fiz... Só não me mata, por favor, velho... Porque esse exército de Troia aqui, meu amigo... Se atacar ela... Acabou a campanha, velho... Só isso que eu falo... Se atacar... A... 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 A campanha acabou, velho... Eu deve ter feito pacto de noha agressão com ele... Porque eu não tenho pacto... Eu tenho o pacto... É mesmo que ter medo de quebrar antes... A gente readerーム a entrar na gás... Se ele fosse fazer o... . Caminho direitinho... Bom, não apareceu mais nada de missão, então vamos aguardar. Cada missão vai mandar ir lá para a Grécia, da esquerda, do ocidente. Tratado de paz, os esquemas da madeira. Tudo bem. Qualquer recurso a gente aceita. Os manos frígios aí. Não, obrigado. Essa aqui não é a missão épica. Cadê a missão épica? Acabou a missão épica? What the fuck? CG13, cadê o resto? Eu não tenho medo de nada. Eu tenho vontade de passar reto aqui e já chegar aqui. E deixar outra Amazônia cuidando da região ali de cima. O foda é que vai aparecer uma missão depois. Volta lá agora, idiota. Eles estão estupendo. Corta eles! Fique eles sofrerem! De novo! Chega de chuva! Chega de chuva! Ok, deixa que... Vamos tocar essa parte aqui que a muralha é maior. Dá para colocar mais gente. Mas eu vou deixar aqui nossos centauros. Nossa, a volta aqui é grande, hein? Vou deixar eles aqui só para... Fazer o inimigo e colocar umas unidades aqui. Enemies beware! Enemies beware! Enemies beware! Enemies beware! Enemies beware! Enemies beware! Beleza! Beleza! Vem e botando ainda! Pessoja de o ehrlichão! Pessoja do que! Enemies beware! Vem e fim ao masse! Você vem aqui para frente! Esse cara tem muito ser um arqueiro! Caramba, todo lugar em sua qual ataque tem um cara arqueiro para ficar mi do cano. Nem sei se ele colocou a gente aqui, acho que não Vamos descobrir, vamos chegar mais perto Agora eu já sei Vamos lá galera de projétil aí, acerta quem vocês conseguiu Qualquer apoio é bem-vindo Quem é o cara que tá botando a escada aqui? Quem é o cara que tá botando a escada aqui? Quem é o cara que tá botando a escada? Vai lá pegar o general deles As forfurem já estão chegando ai O cara conseguiam fugir com um duelo ativo, que porra é essa? X1 mano, volta aqui cara, para de correr Exatamente, as amazonas estão vindo para você Vem aqui Pega essa galera aqui O general coelho, vamos pegar o coelho ali Você tem capturado as portas Nós vivemos, lutamos Corrochamos eles Um mago para qualquer homem Destrói-los de homens Força, fora, fora Pode perseguir essa galera aqui Até que aparece a caveira Você fica aqui A gente pode pegar o centro da cidade lá Tirar o bônus deles Preparar ai para ajudar a flanquear ali na muralha O seu futuro Você pode entrar aqui também Por que vocês pararam de perseguir os caras? Agora a gente vai tomar a tira de graça ali Perdoar eles Pela eles Pela eles Pela eles Pela eles Certo eles Pela eles Pela eles Pela eles A vitória Está mais perto para se sentir Com eles Volta Mais um general morto. Esse cara amostra na lateral aqui é mortal. Vamos aproveitar esse flanco aqui. Não vai dar para aproveitar não. Uma das suas unidades não tem mais amunições. Eu estou vindicado! Você faz eles pagar! Estão pegando o Centro. Desce aqui. Desce dois de machada para brigar com a infantaria deles. Você arpeia pode voltar que você já não tem mais munição mesmo. Não vai me ajudar em nada. Vamos lá, flanquei aquele bando de milícia ali. Calor para não ter corrigo. Se não é alto então sem o general perto eles vão correr. Calor para o Rei. Calor para o Guarda. Calor para o Pirata. Volto aqui... Abre ali pra dar uma força... Acho que correu todo mundo! Os cavelins estão preparados! Forças para a Força! Eles estão corrigindo! As irmãs de Ognassaur! Vem a sua morte! Não tem medo! Ah, eu vi o Metaforan jogando Among Us! É até desonesto! O cara que trabalha para pegar gente mentindo e jogar um jogo desse... É até desonesto! Seria o primeiro alvo de impostor! O sangue imagino que é a tinta que está na roupa dela, gente! Pega isso aqui para pegar a glória... Demolidor! É preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro... Ah, nervos de aços! Menos um tempo de inimigo resiste ao cerco, mais 100% de moral durante a batalha de cerco! Éguas de Diomedes da Trácia! O problema em iniciar uma dieta de carne humana é que você pega o gosto pela coisa! Foi o que nos disseram! Euraya ganha 2% de velocidade em batalha quando está em carruagem! Ok... Vamos colocar... Reposição antes de acampar, porque a gente é horda, então acampar a gente acampa o tempo inteiro... Já pode começar com esse aqui... Pega uma fantasia melhor! Vai ser mais útil! E pode pegar aqui duas fantanhas de choque Amazônia... Amazônia não... Amazônia! Agora eu vou tentar avançar com ela aqui por cima... Enquanto não aparece a missão aí... Até aparece a missão épica para ver o que vai mandar eu fazer... Porque eu não sei onde tem que ir... Só que tem um erro de nomes... A carruagem devia se chamar Biga... E deveria ser a Triga e a Quaga... Deveria ter a Triga e a Quaga? Sei lá bicho... E eu também conheço nessa época como Biga... Por causa do Age of Empires... Como é que faz uma Biga virar uma Triga e uma Quaga? A quantidade de cavalo que puxa? Ah tá, o número de cavalo, então beleza... Eu achava que era Biga por causa de duas rodas... Cadê minha missão épica Jogo? Caraca velho... Missão épica deixou de desistir gente... Ei amiguinho, você quer fazer paz comigo? Não quero... Algum amiguinho quer fazer paz comigo? Olá amiguinho... Eu espero que você não tenha uma expectativa inrealista... Não quer... Olá amiguinho... Não quer também... Daqui a pouco a gente consegue... Vamos mostrar o mundo... Vem em posição... Vamos andando aqui... Pode ser sem marcha... Acho que o Enes não vai atacar a gente... Acho que ele não odeia tanto a gente assim... Se bem que ele odeia pra caralho a gente... Essa facção aqui do... Do Mark... Tem aliado? É aliado de toda a Troia... Aí realmente eu não vou atacar... A facção do Urso ali... Que Slave... Acho que não é né... Vem até aqui... É quadriga... Suave... Fatos curiosos... .mp4... Não tem nada... Beleza... Vou continuar meu caminho... Vem uma marcha no Oeste ali... Se o jogo me der missão épica... Vou pedir pra voltar de novo... Vai ser foda... Que eu estou perdendo alimento aqui... De graça... Falou o Enes... Aquele abraço... Olha... Tratado de paz que o Mark me pede... É até uma ofensa ver um negócio desse... Até nunca mesmo... Porque se ele voltar com os exércitos dele... Vai ser um problema... Então... O perfecto Amazon Warrior! O perfecto Amazon Warrior! Over the sea! Te digo a ti... Ora, ora, não é que eu alcancei nesse turno? Sério, parece que a cabeça ia rolando aqui. Oh, mas que vontade que tem de matar meu exército esse jogo, né velho? Tá, pega recursos. Legal que vem todos os recursos menos alimento, que é o que a gente mais precisa. Escudo de Etéoclis, até Ares poderia derrubá-la, mais 2 de motivação, mais 3 de defesa corpo a corpo do herói. Pega aqui a que você perdeu, assim fica difícil pra ganhar a experiência, né, se ela vai ficar morrendo. Esse aqui tá com a galerinha tensa, hein velho? Essa galera aí, meu, sentar os guerreiros selvagens, eu vou substituir esses aqui. Porque você é mais unidade de combate do que o outro, então é melhor. Agora dá pra pegar esse aqui pra pegar as unidades de level mais alto, perfeito. E esse aqui, pra aumentar o spoiler pós-batalha. Ah, elas não compartilham aqui a glória da batalha, né? Deu pra ver aqui agora. Ainda não melhorar nada aquele exército ainda. Enfim, vamos ver se eu libero alguma coisa nesse aqui, quando o Terminete conseguir a parada ali. É rindo disso aí de preocupação, Goten. Sinto que o FPS zoou. É, e no meio da passagem de turno que eu não posso fazer nada ainda. Ai, que maravilha. Tá, que pariu, viu, mano? Esse bug é chato pra baralho, velho. Espero que arrumei logo esse. Mas é que nem eu devo ficar mais legal ou tirar... Ou tirar a fange ou deixar completa? Então, mano, eu sei que tá uma merda, mas é que eu realmente tô... Eu não peguei a maneira de arrumar essa parada direita ainda, velho. Mas eu quero deixar a fange completa de caixinha pra tapar a testa de anúncio aqui, velho. Bom, assim que passar o turno eu salvo e load o jogo de novo, porque... Não vai dar pra jogar com o FPS bugado, né? Não, eu não gosto de 3D não, mano. Eu acho feio, velho. De verdade. O que eu falo tem a ser... O que eugies? E aí? O que eu acho que tem a ser anúncio aqui? E aí? O que eu faço? Vamos logo, turno passe para que eu possa loadar o jogo. Tem bem que já vai dar duas horas, né? É, então já aproveita esse gancho. Cadê minha missão épica?